Ho, 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 ho! Merry Christmas! É, dá muito trabalho, é preciso ter aí cerca de três semanas para montar. É que isto aqui tem muito trabalho. Porque vejo que o meu marido tem muito orgulho em fazer estes miminhos para as crianças que passam da escola, para os adolescentes e até para os velhinhos. Não só as crianças, as crianças, o sorriso das crianças é que me dá mais alegria e disposição, boa disposição. Mas os adultos também gostam, os adultos também gostam bastante. É luz, é cor, é união, é este grupo fantástico. É uma festa, é uma alegria, é toda a gente que está a mandar agradecer-me. Enfim, todos cantam, todos tocam, todos passam aqui um dia que é fantástico. Nesta altura são músicas de Natal, mas noutra altura temos outro tipo de músicas que nós tocamos aqui. Adoro porque é uma alegria também para os outros e sinto-me bem. Estava com a casa tão bonita, com tantas luzes, que realmente isto chama a atenção de todas as pessoas que aqui fazem. Feliz Natal para a TVI! É ele que faz tudo sozinho. É preciso ter espírito de Natal. Só quero que eu esteja aqui em casa ao pé dele quando ele anda lá em cima no colher. Mas do resto diz que não precisa de ninguém. Diz que nós que andamos ao pé dele que até há só os trovões. Tem aqui 30 mil lâmpadas e está a ser um festival aqui só para apagar a luz da casa. Mesmo gostar do Natal, não é? Para ter tanto trabalho aqui nesta casa como ele teve realmente duas. A casa das luzinhas de antes começámos com poucas luzes e depois fui aumentando, aumentando, aumentando e cada vez estou a bater recordes. Vem muita gente visitar esta casa. Não é, isto é o melhor que há. No Natal não falha. Está sempre livre e mesmo que às vezes eu já as tenha apagado, tocam à campainha e eu ligo novamente para as pessoas verem. Três semanas a preparar a casa. É verdade. Ele anda sempre em cima delas. Funde uma e ele tem que ir logo procurar onde é que está a varia. Manter. O que é que é manter? É todos os dias dar uma voltinha e verificar se há algumas lâmpadas que estão fundidas. Oitocentas, novecentas, mil lâmpadas por cada ano que monta as luzinhas. A gafanha da Nazaré deve orgulhar-se desta linda casa e que é conhecida como a casa das luzinhas. Andamos um ano inteiro a ensaiar para este dia. É sempre uma gratidão de toda a gente porque as pessoas sentem-se bem. Antes de mim, eu vou te chamar o modo de zinhar na topar-se. Boa noite. 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 Boa noite.